A moda mineira que já conquistou o Brasil também desperta interesse no exterior. Compradores de várias partes do mundo estão em Belo Horizonte para fechar negócios no Minas Trend, o principal evento do setor no país para fechar negócios. Só as exportações devem movimentar cerca de nove milhões de reais em vendas. Saem, entram a estação e elas estão lá. As semanas de moda ditam o que desponta das passarelas e vira tendência nas ruas. Agora pense em um evento que consegue ir além. Mais do que lançar tendências, o Minas Trend é sinônimo de oportunidade para os empresários. Nos quatro dias de evento, circulam aqui pelos corredores 15 mil pessoas. Ao todo, são 250 expositores e 5 mil compradores. A ideia é exatamente mostrar que a gente pode superar esses momentos de adversidade com criatividade, com inovação. E é isso que a moda mineira sempre mostrou, que ela é rica em diversidade, que ela é rica em criatividade. Na 16ª temporada, o Minas Trend é a principal feira de moda do país. E além de brasileiros de vários estados, profissionais ligados à moda internacional também buscam aqui novidades e principalmente possibilidades de negócios. França, Reino Unido e Dubai são exemplos de países que recebem e valorizam a moda feita em Minas. E colocam nosso estado no cenário mundial. Hoje o Minas Trend, as marcas relatam para o sindicato que 65% das vendas dela do ano são realizadas nas duas edições do Minas Trend. Então ele tem um papel muito importante na geração de negócios para o setor de vestuário. Mesmo na atual crise financeira que o país enfrenta, otimismo não falta no setor. A moda não espera e para superar as dificuldades econômicas, os estilistas investem cada vez mais no novo, certos do retorno. Aqui neste tecido as aplicações foram feitas por uma técnica pouco usada na indústria, a estamparia de mesa. A mineira Laila Porto, estilista da marca, conta que cada estampa dessa demora cerca de 5 horas para ser feita. Trabalho minucioso, mas que faz toda a diferença no produto final. Eu gosto de brincar com as tintas, usar uma tinta especial, alguma que me dá um toque diferente no produto final. Então eu quero continuar muito firme com isso e usar material de muita qualidade, material nobre mesmo. Dessa vez eu trago uma coleçãozinha pequena no devorê de seda. E na coleção passada eu usei t-shirts de seda pura com bordado à mão. E nessa coleção eu estou apresentando essa coleção cápsula de devorê de seda. Quem conhece um pouco de moda sabe que o forte do mercado mineiro são as roupas de festa. Brilhos e bordados são elementos quase que obrigatórios nas produções. Aposta da estilista Letícia Lorenz. O mineiro é muito esse handmade, né? Que é essa coisa caprichosa, essa coisa rica, esse feito à mão, os tecidos elaborados, os bordados maravilhosos. E o acabamento, a mão de obra mineira, ela é muito qualificada nessa questão de moda. E andando pelos corredores do Minas Trend e com a ajuda da especialista de moda Carol Leal, a gente vê que a mineiridade pode sim se unir às tendências da próxima estação. Carol, a gente andando aqui pelos corredores, chama a atenção a questão dos bordados, né? O que a gente pode destacar? É, os bordados são uma característica muito forte, né? Do estilo da moda mineira. Tem a ver com toda essa história do barroco, né? Do trabalho artesanal. Minas está na moda porque a gente tem também essa tendência mais lúdica e subversiva pro verão, né? Então, essa brincadeira bem colorida, que lembra desenhos, coisas de criança, é uma tendência muito forte que a gente tá vendo agora. Minas Trend vai até sexta-feira no Expo.